Olha só que legal! Uma dica para o professor de Geografia conquistar estudantes na internet para aulas particulares online. Sim, tá vendo essa informação aqui do lado? Poste ela nas suas redes sociais. Mostre para os seus seguidores que tirar nota alta no Enem em Geografia permite realizar esse tipo de sonho aqui. Viu só? É incrível! Dar aulas online transforma vidas. Pense nisso!